E aí pessoal, bom dia Acabei de chegar aqui na pedra aqui, meu amigo Rapaz, está a 30 graus, acho que na sombra, sabe? Porque aqui, acho que está dando 40 e porrada É calor, viu? É calor Cheguei agora, vai dar 11 horas Mas não está fácil não, ficar aqui nessa pedra não, viu? Você está doido, meu amigo Pois é, aí olha aí Mostrar aqui para vocês aqui O painelzinho que eu fiz, né? Para o expositor Para colocar as artes aqui, pessoal É a seguinte, é porque tem que botar também, sabe? Tem que botar aí, porque se não botar, está ligado, né? Aí o cabra reclama Ah, mas se diverso Eu tenho que ter um Desse daqui? Está 10 conto, cara Levam aí Qual é o teu? Flamengo Leva ele Aí, leva ele Olha aí Faça uma graça aí para o teu amigo Olha aí, que boa Olha aí, que boa Olha aí, que bonito Tu acha que ele é mais bonito? Olha, valeu Obrigado É esse mesmo? Esse aqui não está muito... Eu vi Não está muito afrescaiado não? Está nada Olha, aquele ali está mais afrescaiado ainda Está, né? Esse ali está massa, olha Mas as mulheres gostam de mazar para ela, não? Não Ué, mas aí vai estar em casa Ela também é flamenguista? Ela odeia Então eu levo dela, qual é o dela? É porque a mulher, ela não torce para nenhum não Porque ela se sente... Ah, sei É competição, né? É competição, pois é Valeu, gente Obrigado Deus abençoe Pois é, pessoal Como eu estou dizendo aqui A pedra está quente Está quente E aqui realmente é uma pedra mesmo Olha como é que é o piso da pedra Entendendo? E aí, pessoal Olha como é que está o mostruário aí Está bacana, não está não? Está bacana mesmo, pessoal Olha Aliás, tem que fazer assim Fica mais bonito, né? Olha Olha lá Agora vai para o seu quadrinho hoje, pessoal Olha aí, pessoal Os quadrinhos aí na promoção 10, 20 reais Uma lembrança bacana Pintura com os dedos Grava o seu nome Então é isso aí, pessoal Meu amigo está aqui Olha no sol quente também É isso aí Vamos lá Vamos que vamos Valeu Vamos aí, pessoal Daqui a pouco eu vou pintar Porque agora Se eu pintar agora, rapaz Sei lá É uma via perigosa Está quente demais Não tem quem aguenta Vou dar uma pausa aqui Depois a gente continua Porque a gente fazia um quadrinho depois Viu? Valeu Olha aí, galera Olha aí, pessoal Quem vem aparecendo aqui hoje Aqui, o Homem-Aranha Beleza E aí, Aranha Como é que está, cara? Rapaz, está um pouco difícil Porque eu estou procurando Superman, Batman A galera sumiu Sumiu, né? Sumiu Ah, deve estar trabalhando aí Salvando alguém por aí, não Salvando alguém, justamente Ontem eu só veio 48 vidas Foi, foi? Estou na correria Ei, mas vem cá Tu está salvando as pessoas aí Negócio da Covid Como é que é? Estamos tentando também Está um pouco complicado Mas nós estamos na luta É, né? É porque esse papo de Covid aí, cara Agora todo mundo está mascarado, né, velho? E até o Homem-Aranha Agora não é mais só o Homem-Aranha Que está mascarado, não, né, cara? Agora somos todos nós Ainda bem que o Homem-Aranha É super herói, né, cara? Justamente Porque o Covid é bandido, né? Valeu, meu companheiro Aê Vai com Deus aí, seu Homem-Aranha Valeu, tem isso aqui, viu? Valeu, obrigado aí Sucesso aqui, ó Vai dar certo, fé em Deus Vai, 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 vai Valeu, sucesso, Homem-Aranha Aê, pessoal Hoje o Homem-Aranha passou aqui, ó Vem salvar Está salvando as vidas aqui, Homem-Aranha É isso aí, galera Peraí, 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 velho Que tá virado aqui a porra pra cá a câmera, ó Peraí Tem que virar a câmera pra lá, peraí Olha aí, ó Uma mensagem aí bacana Persistência A persistência realiza o impossível Bom, né? Quem gosta de mensagens, né? Olha aí, ó Abre a mão ao aflito E ainda a estende ao necessitado Provérbios 31, 20 Também tem aqui um provérbio chinês, ó Podemos escolher o que plantar Mas somos obrigados a colher o que semeamos Provérbio chinês é verdade Esse provérbio aqui, ó Olha aí, ó E esse aí, ó Como a cidade com seus muros derrubados Assim é quem não sabe dominar-se Provérbios 26 É 26? Não, é 25, 28 E aqui, ó O homem bom deixa herança para os filhos De seus filhos Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos Provérbios 13, 22 E aí O homem bom deixa herança para os filhos E aí É 22 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois é, pessoal, passa aqui pra dar uma olhada aí na arte aí, ó, né? Tem várias paisagens aí, ó, bacana, tá vendo? Tudo pintado a dedo mesmo, viu? Mensagens evangélicas, né? Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Provérbios 21, 15. Olha aí, ó. Bons amigos são como estrelas, nem sempre podemos ver, mas temos certeza que estão sempre lá. Verdade, né? Bons amigos, né? Eu tô aguardando vocês aqui pra vir fazer uma compra aqui, viu, pessoal? Olha, essa peça aqui, ó. Eu fiz ela agora, é trabalhada no vídeo, viu? Olha aí. Show de bola ela. Ela são duas lâminas, uma embaixo e a outra pra proteger a pintura. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí, gente.